Hi guys, tudo bem com vocês? E a gente está aqui fazendo mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje a gente vai conversar muito aí, muito pra frente Que hoje a gente vai conversar, eu e vocês Porque, eu sei que esse vídeo pode ser que não dê muita Claro que esse vídeo não vai dar muita, tipo, muito views e tal Porque não está falando nada sobre aqui nos Estados Unidos e tal Mas o vídeo que eu vou fazer hoje é falando por que eu me afastei do YouTube E também explicando o que aconteceu com o meu outro Instagram Que foi o que eu coloquei nos outros vídeos e tudo Porque depois de um tempo pra... Eu comecei meu canal de, acho que foi em novembro, dia 23 de novembro e por aí E eu falei assim, ah, eu quero ser blogueira Eu quero ser digitado, na realidade é uma blogueira, né? Digital influencer Não é blogueira, blogueira é outra coisa Mas quero trabalhar com isso Quero, tipo, você mostrar como que eu maquio, tudo Isso é igual todo mundo que faz, trabalha com isso Só que, depois dos vídeos, eu recebi muito ligamento e tal Aí você vai conseguir isso aqui, esse aquilo ou outro E eu falei assim, ah, é verdade, não vou conseguir e tal Falei assim, não quero mais E parei, deixei de lado Só que é o meu sonho, querendo ou não, entendeu? E aí eu fiquei com isso na minha cabeça Que era o meu sonho Que eu queria isso e tal Mas não dei bola pra frente E esse dia eu tava conversando com uma irmã da igreja Que era do Brasil, ela cantava muito A Lu, vou deixar o Instagram dela aqui embaixo pra vocês Eu amo ela demais E aí eu tava comentando pra ela que Eu tinha começado, né, com o canal, tudo No Instagram eu sempre mostro pra vocês lá Eu não ligo, tipo, não é que eu aqui eu não ligo, que o povo julgue Não, é porque aqui eu não me sinto tão aberta quanto eu me sinto lá Não sei porquê, mas é isso Eu acho que aqui eu tenho mais vergonha E tudo, e aí eu tava conversando com ela Ele tava falando que Essas coisas que quando o povo diz Ai, comenta coisas ruins Eu me sinto mal e tal Eu acho que, tipo, uma falta de respeito Desculpa o barulho Eu acho que é uma falta de respeito comigo Que sou um ser humano, como qualquer outro Tá aí, tô tentando mostrar pra vocês ajudar Entendeu? E aí, tipo, houve muita coisa, assim Muito escassado Tipo, eu falando, falando, falando E aí eu desisti Muitas pessoas dizem pra mim Você não vai conseguir Você não vai ser famosa Vamos dizer assim Famosa, né Você não vai sair daqui pra frente Tudo E eu fiquei bem mal, sabe, gente Fiquei, tipo, pra baixo, né Porque, né, é um sonho E ela disse pra mim que não era pra me desistir Que, sim, a gente teria problemas com pessoas falando Ai, você não vai conseguir Você não vai isso Você não vai aquilo Mas que a gente tinha sempre que pensar em você mesma Deixar os outros de lado um pouco E pensar em si mesma No que você quer Entendeu? Como existe muitas pessoas más Existem muitas pessoas boas também Que vão gostar Foi o que ela me disse Entre outras coisas que Mexeu muito com o meu psicológico E aí eu falei assim Então eu vou voltar a gravar E aí foi quando eu postei os outros dois vídeos Que eu já tinha gravado Só que eu tinha excluído Do YouTube Porque eu falei Eu não quero mais Acabou, eu não quero Coloquei isso na minha cabeça E agora eu voltei E... É... O caso do meu Instagram Que aconteceu O meu Instagram Ele começou a bloquear do nada Eu curti umas coisas Daqui a pouco ele Pô Bloqueava E aí Falei Ué, o que que tá acontecendo? Desculpa, gente O meu outro Instagram, né? Aí eu falei Ué, o que que tá acontecendo? Por que que... Por que que tá parando, né? E tal E aí eu fiquei estressada Porque eu pesquisava no YouTube Pesquisava em tudo E não achava uma resposta E aí eu perdi minha paciência E fui lá e excluí Aquela minha conta do Instagram Excluí literalmente E aí Eu tava com quase Um milhão Um milhão de segredores Não sei É isso? Milhão? Fala Não sei Acho que é isso mesmo E aí eu Excluí o do Casonovo Que vai tá aí embaixo E aí foi isso, gente Eu excluí Porque eu me irritei Tinha muita coisa importante lá Naquela conta Tinha porque Tinha as viagens Que a gente tinha todos os vlogs Que eu já tinha feito Vlog, né? Vamos dizer assim Tipo Coisa daqui Que eu já tinha mostrado pra vocês Mas Foi o início de tudo, entendeu? Eu comecei em 2018 Com o início de tudo Principalmente Das minhas redes sociais E foi isso que aconteceu E foi isso que aconteceu, gente Foi por isso que eu me afastei Entendeu? E uma coisa que eu falo pra vocês É Não deixem de desacreditar Nos sonhos que você tem Não deixem de desacreditar Que o sonho de vocês Não vão se tornar realidade Porque Se você tem um sonho único Que pode se tornar real É você mesmo Então Não deixe que as pessoas falem Ai Você quer isso Você não vai conseguir não, tá? Isso aqui Não, gente É você por você, entendeu? E uma coisa que eu aprendi também No longo da vida É que Se eu quero uma coisa Eu não posso ficar contando pra fulano Ciclano Porque nem todo mundo é bom como você Nem todo mundo vai ser bom como você De querer ajudar De estar isso De se empenhar E se quer Entendeu? E foi isso que aconteceu Eu peguei E agora eu tô aqui Tô tentando Tá? Tomei esse cano Se eu vou conseguir Eu não sei E se eu não conseguir também Pelo menos eu tentei Tá bom? Não foi um sonho Que foi jogado fora E é isso Por favor Deixem comentários aqui De vezes que vocês querem Eu também Nos outros vídeos Eu assisto Nos outros vídeos Se inscrevam no canal Deixem um like Se vocês gostarem Desse tipo de vídeo Comentem aí também Falando Que se vocês gostarem Divulguem O meu Instagram O meu O meu Canal no YouTube Tudo Por favor Que vai me ajudar muito A crescer Se você tem um amigo Manda pra aquele amigo lá Falando Essa menina doida aqui Gravando Nos Estados Unidos E tal Conta na vida dela E no Instagram também Então me sigam lá Em todas as minhas redes sociais Que vai estar passando aqui E também eu deixo na Descrição do vídeo E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vai também ser Esse vídeo também Né Vai ser um pouquinho Pequeno Mas é contando pra vocês Que eu saí E tudo Mas é isso Ficam com Deus Espero que Deus Me ensine muito A vida de vocês Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo